Música Superior Tribunal de Justiça suspende a decisão que impedia a desocupação de áreas invadidas no Distrito Federal. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão liminar que impedia a desocupação de áreas invadidas em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. De acordo com o ministro, a situação atual impede a fiscalização e o poder de polícia do Estado na preservação do interesse público em relação ao ordenamento do território e ao meio ambiente urbano, além de estimular, conforme apontado pelo governo do Distrito Federal, novas invasões na região. O caso teve origem quando a Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradoras da Quadra AC-404, na Santa Maria Sul, entrou com a ação para obrigar o governo do DF a regularizar a área da mesma forma como teria feito em outros locais próximos. Durante o processo, uma liminar da vara de meio ambiente determinou ao governo a regularização das áreas ocupadas e impediu a demolição das casas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, manteve a liminar. Uma decisão interlocutória afirmou que a remoção estava suspensa, enquanto a vacinação contra a Covid-19 não fosse concluída no DF. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, o governo distrital sustentou que a situação é semelhante a de outro processo, em que o tribunal deferiu a suspensão e permitiu a remoção de invasores. Para o presidente do STJ, nas ocupações em Santa Maria, é possível verificar relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo. Esse cenário de ocupação irregular, segundo o ministro, não permite que seja dada a correta destinação para o local, de uso comercial, de serviços, industrial e institucional. Ao deferir o pedido de suspensão da liminar, Humberto Martins mencionou ainda que, conforme apontado pelo governo local, o avanço significativo na vacinação contra a Covid-19 alterou o contexto do momento em que a liminar foi inicialmente deferida. Legenda Adriana Zanotto